Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento? O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Nem inconsequente Um caso complicado Diz que entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Nem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar 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 Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível Eu sei mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que acertar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Vai encontrar seu adeus Mas eu me engano Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor E encontrar no outro amor Mas eu me encontrar no outro amor Me desespero Porque te amo Porque te amo Porque te quero Porque a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E a minha vida